É isso aí moçada, tamo aqui no Morro Santana aí ó, argolizada, na trilha vamos fazer uma tocadinha até a cachoeira, bora lá! Olha, o carro não enxerga o chão Por cima ali é melhor Ah, muito tempo sem andar eu tava parado Tu perde o ritmo da trilha, qualquer coisinha tu tá te enganchando, escorregando E eu não tô querendo forçar a perna né, tô evitando o máximo de apoiar a perna no chão E aí, fomeu, quantidade de galho caído ó, isso aqui caiu com a chuva Aí um tronquinho pra subir ali ó Levanta essa moto rapaz, empina essa moto homem E aí, o Jarvis Agora, agora vai E aí E aí Olha Toninho, aí Toninho, ó Toninho galo Caganeira já tá ficando cocô durinho já né Ah, que nojo Tá melhorando Ó o valetão, gurizada Essa trilhazinha da cachoeira é boa E hoje gurizada, chovendo Essas raiz Pensa num sabão Que fica Não dá pra te encostar no meio da frente Se tu frear, eu tombo Não dá pra te encostar no meio da frente E aí Aí E 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 aí O Roia! Eu te vião, o Roia, né te vião? Esse tiozinho é um Roia! Aí! 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 É, gurizada! Eita, ó! A famosa cachoeira do Morro Santana! Nascente do arroz de luxo! Olha! O que eu trouxe comigo! Nossa! Lebrei um galho e nem vi! Aí! Tocadinha! O Javes e o G6 aqui, ó! Olha lá! Sumiu! Fica aí! Deitou-se! Deitou! Tá com sono, meu? Tá com sono, meu? Ô, nós já fizemos galeta aí? Já? Já? Já aproveito pra convidar você aí que não é inscrito, se inscreve no canal aí, vai ficar de fora dessas trilhas aqui, ó! Olha a chuva aí, ó! Batendo água hoje! Vamos! Tem umas raizinhas que vão dar tixasso ali, ó! Pra passar de uma vez! Se tu cozinhar o pneu ali, se tu cozinhar o pneu ali, fica! Hã? XR na pedra da CRR! Já pensou? Aí, ó! Duas XR de açudeira aqui, ó! As XR estão aqui em cima! Lá vem a CRR! E aí, ó! E aí, ó! Mais ar! Toninho! Bravo! Vamos, Jarvis! Dale, 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 dale! É aí, Miesa, na raiz, vai! Eeeh Eeeh 5 Eeeh 2 3 3 5 Subidinha no Morro Santana, gurizada, chupendo hoje, ó, mal dá pra enxergar a cidade lá. Olha isso, gurizada. Olha como tá, tendo uma nuvem em cima do morro. Olha que coisa maneira. Olha, gurizada, estamos na nuvem, ó. Estão dentro, se já estiveram dentro de uma nuvem, hoje nós estamos aqui, ó. Dentro de uma nuvem. Olha. 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 Olha a quantidade de galhos que caem com chuva. Olha a quantidade de galhos que caem com chuva. Olha. 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 Vai ter que subir de novo. Olha. 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 Apoio pista ali. Bateu na aves e quer subir de novo. Vem Charm ambos. Tu já subiu, tu subiu da outra vez É só acelerar que ela vem sozinha Aham, sim Vem Toninho Vieram com medo, ó, deitou Vieram com medo, né, vocês dois É, glorizado Vocês estão achando que... Ele bateu aqui, ó, na árvore e voltou pra lá Ih, Toninho, ó Jarvis Deixa eu ver se bateu aqui Ô meu! Ah, agora já era Mas eu acho que dá pra descer ali também De repente tá melhor Eu já caí no valetão Olha o valetão Deixa eu ver se dá pra passar Aham! Caiu essa aquara aí, aqui, ó Olha aí Deve ter sido a chuva Era bom no facãozinho E essa aquara ainda tem espinho, né, pra ajudar Aí já limpou E aí, glorizada Muita chuva, ó Cai muito galho Isso é tudo galho Isso importa Os galho eu acho que estão já podre Aí quando vem a chuva Os galhos pesam e caem Tamanho da taquara Tamanho da taquara que caiu E aí, outro galho caído Aí, outro galho caído Quantidade de galho caído, meu Não foi chuva forte, né Ahá, subidinha do Chevette Muito galho caído Aí, ó, mais galho Aí, moçada Já se inscreve aí no canal As trilhas do tiozinho, ó Só trilha bacana E roiada, né Porque nós é roi Aqui nós estamos fazendo a trilha do Chevette Quem acompanha o canal já viu um vídeo aí dessa trilha Tá no card aí, ó Um vídeo da trilha do Chevette abduzido A trilha toda fechada e no meio do nada tem um Chevette Impressionante É, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí A CIDADE NO BRASIL É isso aí moçada, estamos nos abelhinhas, deslocamento de volta pra casa, o diazinho estava boa, com chuva vai trilhar outro nível né? A CIDADE NO BRASIL